Estamos na residência do Sr. Darciso Donegá, ele que há mais de 30 anos está realizando um trabalho apresentando a Hora do Ângelos pela Rádio Cultura de Monte Alto. Gostaria de conhecer um pouquinho mais esse trabalho da qual o Sr. realiza com muita dedicação todos os dias às 6 horas da tarde. Pois não. Quem fundou a Hora do Ângelos foi o Sr. Santa Clara, Silvio Santa Clara, se não me engano. Isso em 1950 e qualquer coisa, não me lembro. E em 1958 eu comecei a falar na Hora do Ângelos, eu e o Anselmo Geraldine, de boa memória. Se bem que o Anselmo era muito mais competente do que eu para fazer a Hora do Ângelos, conhecia muito mais religião. E nós fomos indo. Eu comecei ali onde é o Casarão agora, ali na esquina do Dr. Adalto. Depois passou por uma casinha que foi demolida, em frente ao Hermes Peloso. E mais tarde então passou lá, na residência do Sr. Nilton Silva. E eu sempre acompanhando. Até que voltamos aqui na rua... Perculando o Livramento 181, onde é atualmente, não é? E todos os dias a gente faz essa Hora do Ângelos com dedicação, com amor. Transmitindo mensagens de amor, de carinho ao povo. Anunciando aniversários, casamentos, batizadas, bodas, não é? E estamos aí, fazendo esse programa já há algum tempo, graças a Deus. E pretendo continuar até o dia que Deus me tirar, ou então que eles me mandarem embora lá da rádio. O que será impossível, né, Sr. Garciso Danegar, porque é um trabalho maravilhoso, de muita dedicação, de muita humildade por parte do senhor, né? E se destaca há 32 anos, né? 33. 33 anos. Todas as tardes, só a sexta-feira santa e aos domingos, se não, né? Ou então, quando for imprevisto, qualquer rádio sair do ar. Uma tromboada, um rádio pouco forte, aí pode causar a paralisação da rádio. O senhor, como locutor mais antigo, cada vez que o senhor vai fazer a apresentação do programa Hora do Ângelos, cada dia uma emoção nova? Ah, sem dúvida, né? Sempre tem essas coisas, né? A gente não faz a leitura, todos iguais, todos os dias. Sempre há uma novidade, uma emoção melhor mesmo. Então, eu gostaria que o senhor passasse essa oração que o senhor transmite a muitos lares de Monte Alto e região, já que o senhor tem ela decorada já há 32 anos, e que o senhor passa com essa emoção. Gostaria que agora nós registrássemos esta oração, que é muito importante para todos nós, não só do momento, mas também do futuro da nossa cidade de Monte Alto e para esta população montealtense. muito altense. Ah, pois não. A oração é em duas épocas. Na época da... No tempo comum, é uma oração. E na... Não me lembro agora. Em outra época, é outra oração. É a ressurreição do senhor, né? A primeira é a seguinte, o anjo do senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do senhor, faça-se em mim a vontade do senhor. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou-se e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundir, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Esta é uma das orações no tempo comum. E tem no tempo pascal, que é logo depois da... 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 Você quer te chamar? Não. Da... Como é que chama? Da ressurreição do Senhor, no domingo, domingo da ressurreição, na segunda-feira já começa a outra oração diferente. Posso falar? Pode falar. Com vontade. A outra é a seguinte. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque o que merecesse trazer em vosso ventre, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignaste de alegrar o mundo com a ressurreição de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedê-nos que por sua Santa Mãe e a Puríssima Virgem Maria, alcancemos os benefícios do anjo da vida eterna. Pelo menos do Cristo Senhor nosso, amém. Essa é a segunda do tempo pascal, é a oração do tempo pascal, que termina com a vinda do Espírito Santo, 50 dias depois. Vamos mostrar também a Dona Isolina, a esposa do Sr. Darcísio Donegá, que também dá um apoio muito grande para o Sr. Darcísio, para que realiza todo esse trabalho maravilhoso para a cidade de Montial, através da comunicação, através da Rádio Cultura de Montial. Então agradecemos por essa entrevista, Darcísio Donegá. Muito obrigado, Sr. Darcísio. Esperamos que o Senhor continue por muito e muito tempo transmitindo essa emoção através da Hora do Ângeles e da Rádio Cultura de Montial. Enquanto a gente puder, a gente vai transmitindo mensagem. Obrigado. Obrigado.